Olá a todos e todas, mais uma vez o microfone já está na rua e nesta edição nós vamos procurar saber das pessoas como é que se diz lápis no singular. Você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber. Sabe como é que se diz lápis no singular? Lápis no singular? Não sei. Sabe como é que se diz lápis no singular? Não sei, não sei. Não, não sei. Lápis no singular? Lápis. 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 Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Sabe como é que se diz lápis no singular? Lápises e lápis. Um no plural é... no plural é... no plural são vários, né? No singular é apenas um. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se eu tiver dois lápis, eu tenho dois lápis. Se eu tiver um. Tem um lápis. Um. Lápis. Dois. Lápis. Então entrevistar minha burrice, mas... Eu acho que um conjunto de lápis se chama astújo de lápis. No singular é lápis. No singular é lápis. No plural é lápis. Como é que se diz lápis no singular? Lápis é unicelular. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Não, não tem. Mesmo um lápis. Dois lápis. Três lápis. Aí é plural. Opa, o lápis é uniforme. Você tem uma forma. É verdade. Opa, eu acho que essa palavra está no singular e no plural. Lápis. Porque eu vou dizer o lápis. O lápis. Mas também posso dizer os lápis. Oh my God! Uau! A palavra lápis não tem no singular e no plural. A palavra é única. Lápis. De acordo com a língua portuguesa, a forma correta de escrita e de pronúncia, quer seja para o singular ou para o plural, diz-se lápis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho